Olha aqui, como elas estão estiluadas por causa da falta de sol. Olha a minha... eu fiz a minha... eu chamei de primavera, a floreira de primavera. Ela tá bem vermelhinha até, tem, pegou um solzinho, mas ela tá precisando de mais sol. Gente, desculpa o choro, mas é porque dói na gente. Comeu um arame, caiu em cima da minha mesa. Derrubou todas as minhas plantinhas que estavam lá. Tinha duas calanques, dois pés de roseirinhas, minhas mini roseiras. E a minha... A minha floreira de primavera, o estado que ficou isso. Eu tô chocada. Chocada com o que virou. Eu não tenho condições de mexer nisso agora, porque eu tô muito chateada, muito, muito. Não é um vídeo legal de fazer. Eu não vou nem aparecer, porque eu tô muito chateada, já chorei bastante. Eu tô tentando me acalmar. Mas é muito chato de ver isso. Olha o estado que ficou, tudo cheio de florzinha. Hoje mesmo, ainda fui ali, mostrei, filmei, pra mostrar pra vocês como estava bonita, apesar de toda a chuva que tava caindo aqui. E aí eu fiquei muito triste. Eu não sei o que vai acontecer agora, não tem como eu resolver isso agora. Eu acho que eu vou desfolhar tudo, tirar todas as folhinhas que eu puder aproveitar e tentar começar tudo de novo, fazer novas mudas. Aí eu tô muito chateada, desculpa. Desculpa. Oi, gente. Agora um pouco mais calma, eu vou tentar botar as folhinhas pra cá, o que eu consegui, né? Mas essa aqui, essa aqui não adianta, ó. Ela tá toda... Tá toda quebrada, né? Me desculpa, é o funga-funga, que eu ainda tô rastreada. E como eu chorei, né? Aí já viu. Eu tô... Eu vou botar pra cá pra... Olha isso aqui, ó. Ó. Isso aqui não resolve, né? Então eu vou separar elas. Tentar separar, ver o que que eu consigo. E... Ai, eu tô tão chateada. Eu vou fazer uma parte, depois eu faço a outra. Daqui a pouco eu já tenho que começar a fazer janta. Ai, eu tô muito chateada. Como são duas plantas... A sala tava toda cheia de botãozinho. Todas, todas. Eu não sei se... Ó, essa que tá quebrou aqui também, nem adianta. Agora essa aqui tá legal. Essa aqui quebrou aqui já não dá. Ó, eu acho que vou aproveitar muito pouco dessas folhas aqui. Aqui tem a raiz. Eu só voltar. Eu vou botar canela ali. Tem que tirar esses excessos. Tá vendo aqui, ó? Ó. Eu vou passar canela aqui. Que o pendão tá aqui, ó. Eu vou... Eu tenho que tirar dessa umidade que ela tá, né? E... Ó, então o que der pra aproveitar. Eu vou aproveitar. E vamos começar de novo. Aqui tem outra, ó. Olha aqui que judiaria. Vermelhinha. Olha a cor que tava. Ai, dá uma dó, ó. Dá uma dó. Ela é muito forte. Essa planta. Ela é muito, muito forte. De repente, ela consegue se renovar. Eu vou botar canela nessas... Essa aqui também tá muito judiada, ó. Ela tá muito... Chega a estar mastigada, ó. Ela vai blir pra mãozinha. E aí... Música Esse é o resultado do que aconteceu. Quando eu arrumar, eu junto tudo. Oi, boa tarde. Esse vídeo é um vídeo de otimismo, de renovação, de recuperação. Como vocês viram no começo do vídeo, vocês viram que aconteceu um desastre. Um desastre com a minha floreira primavera, que estava linda, linda, linda. Eu fiz ela paraguaense, vitorquene, paraguaense, vitorquene, e dava as nuances das duas cores. E no meio da tarde, deu uma rajada de vento muito forte, estava um temporal muito forte aqui no sul. Deu uma rajada de vento muito forte, e o meu arame caiu em cima da mesa, que derrubou a floreira, e ficou, sobrou isso aqui. Isso, eu vou ter que revisar todas as folhinhas, e isso aqui. Ontem, na hora do desespero, eu só juntei o que eu pude e botei para dentro, para dentro da minha área. E aí eu comecei a olhar as folhinhas. Deixa eu baixar aqui. Pera aí. Aqui, ó. São folhinhas que estão todas machucadas. E aí eu vou ter que dar mais uma revisada, porque eu fui separando, aí essa não vai dar, essa vai dar. Porque quando quebra assim, ó, não tem mais como plantar, porque quebrou o que mantém a folhinha inteira. Ó, essa aqui também está quebrada ali, ó. Na parte de baixo. Aqui, ó. Então, não tem como. Eu já preparei a floreira de novo. Eu vou passar canela no que eu consegui passar, e vou começar a replantar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo no dia seguinte, que aconteceu, porque o tempo está muito instável aqui. Como está bem, daqui a pouco está ruim de novo. Então, como eu já disse, eu já preparei a floreira. Eu botei a própria terra que eu tinha. Eu deixei secar um pouquinho, porque veio um sol bem forte. E eu vou começar a plantar o que está intacto, né? Que são esses aqui, ó. E aqui onde ela quebrou, eu já trouxe a canela. Eu vou passar uma canelinha em todos eles, ó. Nessas partes. Que aqui era onde estava, digamos, isso aqui. Então, é isso que eu quero fazer. Eu não sei o que é que é aqui. Eu não consigo identificar. Então, eu vou colocar de... Eu não vou mais fazer o que eu tinha feito antes. Eu só vou replantar para eu não perder essas plantas. Eu vou fazer o que está aqui. Eu vou fazer o que está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu tirar pra cá. Olha, gente, olha o que sobrou. Então, agora é torcer pra que elas brotem. Eu tinha, acho que era um seis rosetão de grande, assim, das duas, né? E sobrou isso aqui. E esse monte de folhinhas. Então, assim, com alegria, apesar da tristeza do que aconteceu, mas com alegria por tentar recuperar, eu encerro o vídeo pra vocês e deixem nos comentários. Se eu fiz o certo, se isso que eu fiz aqui é o certo de replantar assim, se eu deveria ter feito de uma outra forma. O que vocês acham? Me digam aí, me dê um, me deixem nos comentários se o que eu fiz foi, tá certo, se vocês fariam dessa forma. E agora eu vou arrumar as folhinhas, mas daí eu vou, não vou fazer o vídeo não, tá? Depois eu tiro uma foto e boto no final do vídeo, tá bom? Se cuida e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!